Salve, família! Tudo bem com vocês, gente? Hoje a gente veio aqui pra contar pra vocês o que foi que levou a gente a sair de Salvador e ir pra São Paulo, começar a vida lá. Mas antes de começar, gente, eu quero te pedir, por favor, se inscreva nesse canal, dê um like, siga a gente na rede social. Eu vou deixar também aqui o nosso Instagram pra você seguir a gente, né, paixão? E compartilhe com seus amigos, e com papai e vovó! Todo mundo, chamar todo mundo pra acompanhar a gente. E eu já separei aqui até os tópicos, né, o que foi que levou a gente a ir pra São Paulo. Gente, eu vou falar por... vou começar por mim, tá certo? Ah, vai lá, mete bronca. O que aconteceu comigo foi o seguinte, eu sempre quis estudar Estética, Cosmética e Visagismo. Sempre quis fazer essa faculdade aí. Só que em Salvador não tinha, não tinha todas juntas. Dava pra você fazer o curso separado, só que aí você perdia muito tempo pra se especializar em cada área, entendeu? Porque não tinha junto. Então eu sempre tinha esse desejo e tal, beleza. Eu trabalhava lá em Salvador como modelo, fazia evento. Eu trabalhava também fazendo maquiagem, cabelo, fazia os frio lá assim, né? E aí até um dia que eu fiz um trabalho, um evento lá no camarote da Ken com o Ivete Sangal, da revista Ken. Aí, minha filha, eu fui pra lá nesse camarote, né? E aí, gente, nesse camarote a proposta era o seguinte, o fulião ia sem nada, tipo assim, ia desarrumado. E quando eu chegava lá, todo mundo saía transformado. Tinha um instituto lá, um instituto que fazia a maquiagem da galera, fazia o cabelo, abadar tudo. E eu ficava na linha de frente trazendo essas pessoas pra galera fazer a transformação. Isso me encantou, gente, de um jeito. Me encantou mesmo. Aí eu comecei a perguntar, poxa, eu queria trabalhar com isso. Onde vocês estudaram? Onde é e tal? Aí eles falaram, não, eu fiz a minha faculdade lá em São Paulo, na Cruzeiro do Sul. Aí eu falei, qual é a faculdade? Aí ele falou, estética, cosmética e visagismo. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer, não sei o quê. Pronto. Cheguei em casa, gente, falando pra minha mãe, pra meu pai, pra minha avó. Vou morar em São Paulo, porque eu quero fazer essa faculdade. E aí ninguém levou muita fé no início, não foi paixão. Botei isso na cabeça, gente, porque eu sou muito determinada. Se eu decidi uma coisa, eu falo assim, eu vou querer, eu quero, eu vou conseguir, entendeu? Então botei isso na minha cabeça e eu comecei a trabalhar pra juntar dinheiro pra ir pra São Paulo. E isso, a Adalto, tinha um trabalho dele, não era paixão? Nossa, eu tinha uma vida, né? Lá em Salvador, porque eu trabalhava prestando serviço pra prefeitura e também trabalhava com moda e eventos. E aí o que que acontece? Eu sempre tive dentro de mim essa vontade de ir pra São Paulo. Só que eu não tive um scout, eu não tive um booker pra dizer isso pra mim. Ah, vai pra São Paulo, lá é a terra da oportunidade. Lá a moda é melhor, nunca tive isso, né? A meu favor. Então assim, quando eu conheci Fernanda e tal, a gente foi ficando junto dois anos em relacionamento. E quando ela fez esse trabalho, o Newt eu agradava. Eu digo, poxa Fernanda, vamos meter o pé, velho, vamos pra São Paulo, velho. Não, e engraçado que eu já cheguei pra Adalto meio triste, né? Porque eu tava tão determinada que eu ia, que nada ia me segurar em Salvador, entendeu? Eu já falei pra ele, paixão, eu vou ter que terminar com você. A gente vai ter que terminar, porque eu tô indo pra São Paulo, eu vou morar em São Paulo, trabalhar lá. Não foi paixão. Aí ele falou assim, não, mas como é isso, não sei o quê. Aí ele falou, não, eu também tenho um desejo de ir pra São Paulo. É, porque também eu tenho um irmão, né, que ele trabalha como soldador industrial. E nessa época ele tava trabalhando no interior de São Paulo. Ele já tinha me chamado pra trabalhar com ele. Só que aí eu ficava amarrando, já tinha um emprego fixo, nove anos já na prefeitura. Eu digo, ah, velho, eu vou jogar tudo pro alto, não. Eu sempre tive esse medo. Só que aí, assim, quando eu vi essa vontade dela, também começou a testificar em mim. Eu digo, ah, velho, eu vou meter o pé, vamos embora, mano. E aí a gente começou a trabalhar em prol disso, né? Aí eu conversei com minha chefa na época pra me ajudar e tal. Ela me ajudou a pedir demissão da empresa. Graças a Deus, eu recebi tudo direitinho, não foi, mas não. E ela também trabalhava. Só que nessa época ela era vendedora, né? No shopping. No shopping. Estava no shopping. E aí eu falava com ela, né, Fernanda? Quando você for conversar com o seu chefe pra pedir as contas, não assine nada que venha te comprometer, né? E aí ela não prestou muita atenção. Na verdade, eu fui induzida a assinar. Porque o que eles fizeram comigo, eles falaram assim, não, Fernanda, porque você trabalha bem aqui, então lá em São Paulo você vai trabalhar melhor ainda. Porque, gente, a loja que eu trabalhava era uma loja de cosméticos do Mar Morto. E não tinha em Salvador, entendeu? Era uma coisa nova. E eu conseguia trabalhar, fazer meu dinheiro. Eu trabalhava bem, né, na mão? Então eles falaram assim, aqui é novo, você consegue vender. Então em São Paulo você vai vender muito mais, porque lá a loja já existe, já tem cliente fixo e tudo mais. Então eu não quero botar você pra ser demitida e nem assinar nada pra te dispensar. Eu quero transferir você. Gente, ó, vou te dizer, eu fiquei alguns meses passando perrengue nessa loja, porque eu já, minha carga horária era dobrada, dobrada, porque eu tinha que treinar as novas meninas. Tudo mais justificativa de que em São Paulo seria algo assim, pesado, sabe? Tipo assim, ah, você tem que se preparar pro mercado de São Paulo que é diferente. Só cheiro. Só cheiro. Eu trabalhei de graça, né, minha carga horária foi aumentada, eu trabalhei gratuito, não ganhei nada além disso. Assinei um contrato lá, que na época não tinha nem maturidade dessas coisas, não sabia, assinei. Quando eu cheguei em São Paulo, crente abafando, gente, não é sério, porque a gente tinha feito o cálculo, não foi morto. Tipo assim, do valor da faculdade, o valor do aluguel, o valor de se manter, e dentro do nosso dinheiro dava, né, era morto. É, porque assim também, né, a gente já tinha alugado tudo pela internet, eu conseguia encontrar a casa pela internet, tava tudo já certinho. Isso ainda na época mais ou menos de fevereiro, mais ou menos. A gente já tava pagando o aluguel quando a gente achou. Isso, a gente começou a pagar, e aí tava tudo certo, né, a nossa família tava levando muita fé, não, né. Foi num tempo também que a avó de Fernanda veio adoecer e tal, então foi um momento na nossa vida, assim, muito sofrido, né, porque além dela tá doente, e ela sabendo também que a Fernanda ia se mudar, então a Fernanda sempre viveu do lado da família, né, a Fernanda é muito família. Foi quando aí, né, Paixão, além da doença, quando chegou, é, abriu mais ou menos, se eu não me engano, sua avó veio a falecer, né. Isso, e também assim, na verdade, minha avó quando descobriu que eu ia me mudar, ela ficou, ela ficou muito triste, ela não queria comer mais, nem nada. Aí eu até pensei em desistir, né, nessa época, falei pra Adalto, falei, não, vamos segurar mais um pouquinho. Então foi aí que a gente continuou pagando o aluguel. A gente alugou lá de Salvador pelo OLX, mas a gente, minha avó teve essa questão com minha avó, aí eu falei assim, não, vou aguentar mais um pouquinho aqui e tal. A gente ficou uns três meses ainda em Salvador pagando o aluguel lá, entendeu? Pra não perder a casa que a gente tinha achado, uma casa legal, com preço bom. Aí a gente ficou pagando. Aí quando minha avó faleceu, foi muito assim, difícil pra mim, mas quando minha avó faleceu, pra mim já foi assim, eu não vou ficar aqui mais. Já foi, já era, eu não vou ficar aqui porque eu morava com minha avó, entendeu, gente? Então, pra mim era muito difícil mesmo, assim. E aí eu falei, Adalto, agora é a hora da gente ir. Aí que a galera levou fé, né? Minha mãe, a mãe dele. Assim, meu pai já sentia que meu pai já tava meio assim, tipo, vai, vai mesmo. Se der errado, vai, volta, não tem problema. Pra mim também foi a mesma coisa, mas como eu já era mais velho e tal, e com a questão de ser homem, né, também, minha família ficou também mais de boa, entendeu? Meu pai falou, ah, vai deixar Adalto viver a vida dele e tal. Minha mãe ficou meio assim, minha primeira viagem de avião e pra frente, fora do estado que eu vivia, né? Que era Salvador. Então, é, vamos que vamos, velho. E alugando, e nesse lance a gente encontrou a casa pela internet, né? E aí, quando a gente chegou em São Paulo, foi outra parada, né, velho? Foi em São Miguel que a gente morou, bem longe, né? E aí a gente vai estar contando um pouquinho de como foi viver, né, na Zona Leste e tal. E viver a vida lá no centro de São Paulo. É verdade, gente. Mas o resumo do resumo foi bem isso que levou, assim mesmo, esse foco que eu tive de me mudar, botei na cabeça que eu queria ir pra São Paulo. E eu senti algo dentro de mim, como o Adalto falou, né? Testificou em você, testificou em mim também, que eu tinha que estar lá, entendeu? Eu tinha que ir pra São Paulo. E assim, eu não me arrependo. E graças a Deus que Adalto foi comigo, né? Né, paixão? Graças a Deus que ele foi comigo, gente. Porque, olhando assim, tudo que a gente passou lá, nossa, se eu tivesse ido sozinha, se ele não fosse, eu iria sozinha. Mas eu não sei se eu ia aguentar tudo que eu aguentei sem ele, né? Então ele foi realmente crucial pra que nossa vida desse certo lá, né, irmão? E assim, né? De namorado, pra querendo ou não, a gente começou a conviver junto nessa pitilete que a gente alugou, né? Então era muita coisa pra nossa vida. Tudo novo, né? Vivendo praticamente uma vida de casado, né? É, mas aí vai ser outro vídeo. Eu não vou contar tudo aqui, não. Gente, hoje é só. Ó, e se liga aqui no canal que a gente vai estar contando toda a nossa trajetória até a gente chegar onde a gente está hoje. Mas pra você entender o que foi que se passou na nossa vida e pra agir também como transformação, como motivação pra você que tá aí um dia. você pode estar passando pela mesma situação que um dia eu passei, né? Uma vontade dentro de vocês, uma chama acesa, né? De um novo lugar, né? Principalmente a galera que se identifica com a gente, né? Que é modelo também, que tá em Salvador e tem essa vontade, né? De vir pra São Paulo, mas não sente isso, sabe? Sei lá, fica com medo. É verdade. Não tenha medo, veja. Joga o medo pra fora porque isso te bloqueia de você avançar na sua vida, entendeu? Nossa, é verdade. O medo, ele congela você. Ele te impede de você avançar. E assim, meu pai, engraçado, né? Que minha mãe... Minha mãe também me apoia muito em tudo que eu faço, mas eu lembro que minha mãe me perguntava, você tem certeza? Você tem certeza que você vai sair da sua casa, do seu conforto, pra ir pra um lugar estranho que você não conhece, não tem parente, não tem ninguém? Falei, mãe, eu tenho. E pai, quando eu falava com meu pai, meu pai falava assim, vá, vá. Porque se der errado, você volta pra casa, você tem sua família, você tem sua casa aqui, mas você precisa tentar. Então, gente, a frase de hoje, a mensagem de hoje é tente independente se der certo ou não, porque depois... Pelo menos você tentou. É isso. Se passar o tempo e você não tentar, aí a sua vida vai por um outro percurso, aí você vai ficar se lembrando, poxa, se tivesse... E se cobrando, né? E se cobrando. Se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse ido naquela época, ou aí você vai ver outra pessoa vivendo o sonho que você queria viver, aí você já tá em outra situação, então é melhor você tentar enquanto você pode. Morra tentando. É verdade. Um beijo, gente. Se puder, curta, comente, compartilhe, siga a gente na rede social. E é isso. Fica com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.